Olha, a gente vai falar sobre o circo, mostrar como o circo está presente aí no nosso dia a dia, mas agora a gente vai ouvir aqui o Júnior Paloinha ao vivo no palco do Magazine. Vamos lá? Opa, vamos lá! Ao vivo, Amazônia! Com a força da nação azul e branca! Com a força da nossa galera, Amazônia nas cores do Brasil! Vamos embora! Eu vou chamar a terra do samba e pandeiro, carnaval e a mulata. E o povo da terra da garoa, cidade que não para. Vaneirão, folia de reis, fandango e também procissão. E da terra dos pampas, guribá, traz um chimarrão. Tem mineiros, minérios de minas, de serras tão lindas. Uai! É festa de laço, reisado, linda gongada que faz a ginga. Tem frebo, catira, tem bomba, meu boi. Arraia no sertão, forroça, bomba, cassório. Uai! Mária bonita e lampião. Segura, segura! Esse país de amor e paixão. É a terra folclore que faz o mundo balançar. Vai fazer levantar a poeira, rodar capoeira. Terqueiro de algum do pai Oxalá. De norte a sua cultura popular. E aqui na Amazônia vai ter foi bombar. Ciranda, sairé, garimbo, ciria. É mistura de gente feliz. Todos vão se encontrar na festa dos Parintintim. Brasil, brasileiro. Brasil, milagreiro. Brasil, cancioneiro e festeiro. Afro, euro, ameríndio do tronco do fim. Brasil, brasileiro. Brasil, milagreiro. Brasil, cancioneiro e festeiro. Afro, euro, ameríndio do tombo do fim. Chimba, baça, sim, fogo de boitatá. Neguinho do campo e ara cantar. É homem, é goto, vem todo de branco. Cuidado com a cuca, te beza ao entrar. Boneca de pano, pião, majiscote. Bolinha de cu, de caroço a rolar. É dança, é música, é crença, é paixão. Brincadeira, costume e adivinhação. Viva Luiz da Câmara Cascudo. Viva o boi de Parintins. Viva a terra, vulcone. Vai fazer. Levantará a poeira, roda a carboeira. Guerreiro de Ogum, do Pai Oxalá. De norte a sua cultura popular. E aqui na Amazônia vai ter boi bombar. Ciranda, saré, carimbó, ciriar. É mistura de gente feliz. Todos vão se encontrar. Na festa dos Parintins. Canta, galera, vai. O Brasil. E o Brasil, milagreiro. Brasil, cancioneiro e festeiro. Eita, Dedê. Oi, garantido, a festa já vai começar. Inclusive, hoje você tá de vermelha, a luz tá de azul, né? Eita, minha filha, olha só aqui o vermelhão. Todo respeito pro povo do caprichoso. Eita, o povo canta muito caprichoso, né? Ah, que canta muito bom. Israel, seja bem-vindo aqui ao Magazine, viu? Mais uma vez. Prazer em receber. Uhum. Prazer em receber. Então, Israel, vamos falar um pouquinho desse DVD Vida, que vocês gravaram esse ano lá em Parintins também, na Cidade Garantida. Eu quero saber o seguinte, o que representa vida pro Boi Garantida? Bom, Nath, primeiro um prazer aqui no Magazine, Cláudia Light, o nome de Mila, com vocês todos, um beijo pra nação vermelha e branca. Vida representa a nossa essência, a nossa história, a nossa trajetória de títulos, de muitos campeonatos, é a nossa essência da Baixa do São José. Esse ano, eu falando inclusive com você agora há pouco, o Garantido fez uma homenagem muito justa, muito bonito, muito emocionante, fora da Cidade Garantida. Quando você entrava na Cidade Garantida, você via aquele arraial todo que acontecia lá no início da história do nosso boi, exatamente retratando, homenageando o Lindolfo Monte Verde e toda a tradição do nosso boi. Então, a vida, ela vem pra selar, ela vem pra celebrar, na verdade, toda essa história dos 50 anos do Festival Folclórico de Parintins, exatamente priorizando e exaltando a nossa tradição da Baixa. Eita, mas bala bonita! Agora, você falou aí, né, do arraial que vocês fizeram, foi uma inovação que vocês fizeram esse ano na Cidade Garantida, né? É, a gente sempre fazia na Baixa do São José, onde nasceu o Garantido. Esse ano, a gente transferiu lá pra Cidade Garantida, que é o nosso curral oficial. Na parte de fora, você adentrava o curral. Inclusive, vai ter tudo isso nas imagens da TV Acrítica, nas imagens da Record. No DVD, né? Nosso DVD, exatamente. Então, você entrava e você se abrilhantava com quitandas, com venda de mingau, aquele mingau de arroz, de munguzá. Ai, Dedê, a gente quer adorar, tá lá, Dedê. Ai, Dedê. Ai, Dedê. Calma. Calma agora de casa. Ai, meu Deus, calma, Dedê, não fique em depressão. Eu preciso dar vida pro interior de volta. Ah, meu Deus. É fé, é palitinho, é do coração. Vamos qualquer dia dar uma volta por lá? Vamos? E aí, minha filha, eu quero ir pro boi esse ano. Vamos junto, hein? Eu já vivei. Inclusive, tem Alvorada esse ano, que deverá ser o lançamento também do nosso DVD. Alvorada dia 30 de abril, tradição, o boi sair nas ruas. Então, Nath, esse DVD, ele é muito especial, porque celebra os 50 anos do Festival de Parintins com a vida. Tem tanta história pra contar, né, Israel? Tudo começa com a vida. Tem muita história pra contar. Olha o boi. Muita história, muita história. Olha o boi. Olha o boi. Olha o nosso boi. O nosso amado boi com o coração na testa. É isso, né? Nath, vou dar uma cutucada. O Júnior Paulain tá aí, vou dar uma cutucada. Eu sabia que teria, gente. Olha o seguinte, o nosso tema é vida. Sem vida não há Amazônia. Com vida, temos tudo. É verdade. Mas sem vida não há Amazônia. Então, tudo começa com a vida. Agora, eu tinha perguntado pro Júnior no bloco anterior, né? Como é que fica aí a situação de vocês em casa? Porque você é do garantido, o Júnior é do caprichoso. Deve ser uma loucura, né, Ludi? Olha... E aí, o Júnior falou que a maioria torce pro boi caprichoso. Agora, eu quero te fazer uma outra pergunta. Quando você vai comprar roupa, você olha pra cor azul, você exclui essa cor totalmente do seu armário ou não tem nada a ver? Vou direto na vermelha. Até o relógio dele é vermelho. Até o relógio é vermelho. O relógio lembrano. Minha filha deixa eu contar uma curiosidade. O sapato é vermelho. Uma curiosidade que ninguém sabe. O coração dele é vermelho. É vermelho? Eita, mas vamos me pegar lá fora na hora do recreio. Mas vamos me pegar. O coração é vermelho. Mas enfim, naturalmente, viu, Nath? Eu uso vermelho mesmo durante o ano inteiro. O branco e o vermelho é a cor preferida. Sempre. E a festa das cores que acontece amanhã? Boi garantido, boi caprichoso. Quero que você do boi garantido agora faça o convite também pra quem tá em casa. Dê o local, o horário, tudo certinho. Olha, a partir das 21 horas começa no Boteco Prêmio o Esquenta, na verdade. Festa das cores, esquenta com garantido e caprichoso, caprichoso e garantido. Claro, vamos fazer um show bem especial pra nossa nação vermelho e branca. Lembrando, você que me assiste agora, hoje à noite, a partir das 20 horas, ensaio geral da Batucada do Garantido no Restaurante da Terra, bem em frente ao Parque Jefferson Pérez. E você, torcedor vermelho e branco, vai acompanhar o que vai acontecer amanhã no Boteco Prêmio, hoje no Restaurante da Terra, lá na Manaus Moderna. Fechado, então. Agora é o seguinte, Lúdia e Dedê, a gente recebeu ainda há pouco o boi caprichoso, agora a gente tá recebendo aqui o boi garantido. Aqui o nosso boi amado. É, e a gente tá recebendo justamente os dois bois hoje, porque amanhã acontece essa festa das cores, que o Israel acabou de convidar você aí de casa. Então, Israel, a gente quer agradecer a participação do Júnior e da banda que tava aqui ainda há pouco do boi caprichoso, e a sua participação também, tá? Com todos vocês, meninas. Obrigada por estarem aqui com a gente. Então, Lúdia e Dedê, vamos balançar o esqueleto e vamos dançar dois pra lá e dois pra cá? Vamos fazer tremer o Magazine agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos balançar meu povão. O Magazine vibra. Com os camisa encarnada que estão chegando. Tem meu garantido? É vida! Vai balançar a multidão, aqui bancada enlouquecer, a ilha toda vermelhar, essa arena vai ferver. Ouço ao longe o tambor, que foi buscar o meu amor, são os camisa encarnada, que vão chegando pra vencer. Anunciando o meu boi, valente, guerreiro, vermelho da baixa do meu São José. Explode! Explode! Vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou pra ver o meu boi bombar. Garantido, o eterno campeão. Que maravilha! É o Magazine que está vermelho e branco! Vai balançar a multidão, aqui bancada enlouquecer, a ilha toda vermelhar. Essa arena vai ferver, ouço ao longe o tambor, que foi buscar o meu amor, são os camisa encarnada, que vão chegando pra vencer. Anunciando o meu boi, valente, guerreiro, vermelho da baixa do meu São José. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou pra ver o meu boi bombar. Garantido, vai tremer, o chão vai tremer, quando a batucada encarnada chegar. O mundo parou pra ver o meu boi bombar. Garantido, o eterno campeão. Esse é o nosso boi bombar garantido, o eterno campeão é vida!